Muito bem, como nós anunciamos agora há pouco, nós estamos aqui no estúdio com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Zé Márcio Garotinho. Zé Márcio, prazer receber você aqui sempre, meu amigo. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Marcelo, PC, Cris. Prazer enorme estar aqui com vocês na Transamérica, com os ouvintes da Transamérica. Eu vou começar, PC, antes de a gente entrar na pauta, que o Zé Márcio vai falar desse projeto de lei aí pra proibir a circulação de veículos com escapamento ruidoso. Mas antes eu queria falar dessa iniciativa da Câmara Municipal, principalmente da Comissão do Idoso da Câmara, né? De proporcionar um Natal mais agradável e mais feliz aos idosos de algumas instituições de juiz de fora. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e até quando vai essa campanha, Zé Márcio. Marcelo, é uma campanha muito legal. É o 12º Natal que a gente faz essa campanha. O que a Câmara Municipal e a Comissão de Defesa do Direito dos Idosos fez? Ela foi no Abrigo Santa Helena, no Lar Luíza de Marilac e na Casa Espírita João de Freitas de São Mateus. Pegou o nome num total de 200 idosos e fez uma cartinha individual pra cada um. E eles colocaram ali os seus pedidos. Na maioria dos pedidos, Marcelo, são presentes muito singelos que eles querem. Uma toalha de banho, um shampoo, um esmalte, um rádio de pilha. Rádio de pilha. Isso é muito legal. Então, Marcelo, a gente desconhece essa realidade, mas nesses abrigos, materiais de higiene pessoal é muito utilizado e faz muita falta. O que eles estão pedindo é isso. Então, o que a pessoa tem que fazer? Vai ali na Câmara Municipal, no primeiro andar, escolhe uma cartinha. Ela vem com o nome de um idoso de uma dessas instituições e tem até o dia 20 pra levar lá o kitzinho, o presente pra esse idoso. Depois do dia 20, a Câmara vai nessas casas fazer a entrega desses presentes. A gente ainda tem muitas cartas lá, são 200. O pessoal tá pra... Então, José, qual que é o procedimento? Você quer fazer uma doação. Você vai lá no centro de atenção ao cidadão, pega a carta... Pega a carta e depois entrega lá de novo. E devolve na Câmara. Devolve na Câmara que a Câmara vai organizar e levar para esses abrigos. Porque aí a Câmara já leva, nós vamos levar com o nome do idoso que tá lá. Entendo. Então, é importante isso que o PC falou. Pega a cartinha, mas não vai no abrigo, não. Leva na Câmara pra gente não perder essa organização, não deixar ninguém sem o presente. E eu insisto, são presentes singelos, tá? Eles querem... É chinelo, é... Eu vi o Júlio de Othiol, que falou comigo esses dias aqui. Toalha de banho. Plérrimas, né, cara? Esmalte, Marcelo. Existem voluntários nos abrigos que fazem lá o trabalho da manicure com as idosas que vão lá. Então, eles querem esmalte, um shampoo, sabonete. Como se usa sabonete, né, lá. Isso é legal e a gente pode ajudar. E vocês vão gravar isso nas entregas? Vocês vão gravar a gravação e colocar no site da Câmara, com certeza. Registrar tudo, colocar no site da Câmara. Para as pessoas verem a alegria desses idosos ao receber esses presentes. Perfeito, Marcelo. É uma campanha muito legal. É pura solidariedade mesmo. Exatamente. Bom, então vamos lá. Eu quero saber de vocês sobre esse projeto de lei, né, para proibir a circulação de veículos com escapamento ruidoso. Já existe no Código de Trânsito Brasileiro, né, uma multa para esse tipo de veículo, para quem pratica esse absurdo, essa falta de respeito. Agora, existe também um projeto de lei municipal que, além da multa do Código de Trânsito, também aplica-se uma multa de R$ 500,00, caso o motorista ou o piloto seja flagrado irregularmente. Já está em vigor. Como que isso vai funcionar ou como que isso está funcionando? Como aplicar? Tem que ser no flagrante, Zé Márcio? Marcelo, olha só. É até meio surreal você ter que fazer uma lei em 2023 para falar lá para o motoqueiro ou para o cara do carro que tem o escapamento aberto, que sobe, por exemplo, na Avenida Independência, perto da maternidade, esgoelando o seu motor ou no mergulhão. Às vezes você está parado no mergulhão. Eles vêm naquela fila, no corredor do meio, acelerando, fazendo do escapamento aberto uma buzina. É um absurdo isso. Até porque já existe uma lei no Código de Trânsito Brasileiro que prevê punição para isso. Mas ela não tem eficácia. Então, há muita reclamação sobre isso. Pessoas que têm filhos autistas em casa, pessoas que têm idosos, crianças, animal, cachorro, com esse barulho, entram em pânico. Então, nós fizemos uma lei com viés ambiental. Senão, ela não poderia ser uma lei municipal. Por quê? O escapamento tem um filtro para controlar a emissão de gases e de ruído. Isso é dano ambiental. Então, é uma lei ambiental que é mais um instrumento para, agora, a prefeitura poder fiscalizar esses escapamentos fora da regulação, fora da normalidade. A gente quer, com isso, provocar esses transgressores que têm esse tipo de escapamento a botar a mão na consciência e falar, pô, para que eu preciso disso? Eu tenho a buzina aqui, para que eu vou usar o escapamento dessa forma? E a fiscalização da prefeitura atuar mesmo, agir. Tem que ser em flagrante. Serão os agentes de trânsito que farão esse controle? Agentes de trânsito e fiscais da Sesmaur. Nós já conversamos com a Sesmaur e com a SMU, que é a antiga CETRA, operações conjuntas. Inclusive, nas emendas desse ano, a gente deu emendas lá para decibelímetros, né? Para poder ter o equipamento, para fazer a medição adequada. É uma lei, Marcelo, igual quando nós fizemos aquela lei que proibia o trote em calor, os universitários, né? Aquela agressividade, aquela mendigância. A gente faz essas leis, principalmente, para ver se acorda a sociedade, né? A maioria dos motociclistas, dos motoqueiros, anda regularmente, tem um escapamento legal. Só que é tão incômodo aquele que tem um escapamento ruim, que parece para a gente que todos têm, né? Tem muito, né? Não podemos generalizar. Não pode. O que eu queria te perguntar era sobre isso. Se não valeria, por exemplo, o caso de uma denúncia. Porque é difícil, a gente sabe que nem sempre você vai conseguir flagrar isso. Mas, por exemplo, passa por você uma moto com esse escapamento, você anotar a placa daquela moto e denunciar para que haja uma fiscalização. Isso é possível ou não? É uma questão da prova, né? É, eu acredito que seja possível você ter essa atitude. O agente tem fé pública, você não. É, mas não vai ter legalidade uma ação baseada nisso. Entendo. Porque nem sempre vai flagrar esse cara. E a gente vê em redes sociais o tal do rolezinho, né? É. Que é um grupo de motoqueiros que descem o calçadão. A independência do calçadão, o Rio Branco, passando em frente à Santa Casa. É, de madrugada. É isso aí. Eu falo aqui a independência em frente à maternidade, que é uma casa de saúde, né? É um hospital. Só quem tem uma criança autista em casa, tem um idoso ou uma criança, sabe o quanto isso perturba. Não, aí é para a gente também, né? Também. Você está dormindo lá, passa aquele barulho de madrugada, é complicado, né? É, é uma... Então é qualidade de vida, gente. Isso é cidadania. E o que o PC falou aqui, a gente não pode generalizar, né? É uma minoria. Só que essa minoria é literalmente tão barulhenta que parece que são muitos, né? É.